Ninguém merece desprezo, meio amor, meio beijo Ninguém merece isso, viver fingindo libido Errei, eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santa e eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua Um mal amado quando vê uma cerca Pula Errei, eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santa e eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é culpa minha 50% a culpa é sua 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 Cinquenta por cento a culpa é minha, cinquenta por cento é culpa sua O mal amado quando vê uma cerca pular